Como alguns de vocês devem me conhecer, eu amo a diversidade, mas não só a questão da diversidade de pessoas, mas a diversidade de tudo. E o turismo oferece muito isso. Eu estou aqui no Italy, o Italy é uma casa, um shopping center gastronômico italiano. Eu vi umas bebidas aqui muito interessantes, muito curiosas. Você já viu cola, coca-cola orgânica, refri orgânico, zero sódio. Pô, Deus, como é que será o gosto disso? E é brasileiro, hein? Tem muita coisa aqui, divertida também. Olha só isso daqui. Globes. E aquilo ali, o negócio está baratinho. Está 3,55. Agora isso daqui já é uma coisa italiana mesmo. Olha só, sabe? Olha só, mais coisas. Bipop. 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 Vários sabores. Laranja, pink, pink. Que sabor deve ser isso, pink, hein? Nunca... Pink pra mim é cor, quer dizer, é claro. Mas como é que será o sabor pink? Cara, tem muita coisa. Olha, tem outra coisa de cola. mole... 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 Mole cola. Será uma mole cola? Hum? Pomodoro. Será que é um suco de tomate? Alguma coisa parecida? Tem muita coisa aqui, né? É uma... Eu acho muito divertido. Sempre quando eu viajo, eu vou para supermercados, né? Nos países onde eu visito. Eu acho uma diversão ver os hábitos alimentares, coisas... Muitos alimentos até que a gente tem no Brasil. Tem nomes diferentes. Desenhos e propagandas são diferentes. Então, a coisa é muito divertida, né? E esse daqui tem produtos importados e brasileiros. Brasileiros até que a gente não conhece. A gente não vê em supermercados. Então, acaba... Isso daqui é uma atração, né? O lugar aqui é muito interessante, muito grande, certo? Você tem ali uma estação ali de Nutella, para preparar alimentos com Nutella, né? Você tem frutas, livros de receita, degustação... Isso tem muita coisa aqui. É uma diversão. Se não for para comer, conhecer é uma grande diversão.